No quadro Viver Bem de hoje, o assunto é hipertensão arterial, a popular pressão alta, doença considerada silenciosa e que está relacionada a vários outros problemas de saúde. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença atinge 30% da população adulta brasileira. Como prevenir? Quais são os primeiros sintomas? Hipertensão tem cura? Sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o médico Guilherme Pessato Paza, que atua na unidade de saúde do bairro Novo Horizonte, aqui em Pato Branco, e está diretamente, diariamente, em contato com moradores de vários bairros aqui da cidade que precisam de acompanhamento por conta da doença. Boa noite, bem-vindo! Boa noite, muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Para a gente começar a falar sobre hipertensão, qual que é a principal causa ou fator de risco para a hipertensão arterial? Então a gente sabe que tem vários fatores de risco para a hipertensão, alguns dos mais prevalentes assim são a obesidade, o sedentarismo, a falta de exercício físico, ter alguma doença prévia como a diabetes, ter algum histórico de infarto ou algum AVC, fazer, não fazer a atividade física como eu já comentei. E histórico familiar também é muito importante, se você tem algumas vezes algum parente que tem alguma doença cardíaca ou hipertensão mesmo. Tabagismo e o abuso do álcool, são os mais prevalentes assim. E como que é feito o diagnóstico de hipertensão? Quando que a pessoa pode suspeitar que pode ser hipertensa? Como você mesmo falou na abertura, é uma doença silenciosa. Então muitas vezes o paciente não tem sintomas. Às vezes ele tem uma dor de cabeça na nuca, uma tontura, às vezes alguma alteração visual e ele procura a unidade às vezes por algum outro fator. E quando a gente afere a pressão na triagem, percebe que às vezes a pressão está um pouco elevada. O normal é até 120 por 80, o popular 12 por 8. Se até 13 por 8, a gente considera uma pressão normal, uma pré-hipertensão, digamos assim. Acima de 14 por 9, já é hipertensão. Então se o paciente vem com uma pressão dessas, a gente geralmente pede uma monitorização residencial da pressão, ou seja, ele vai fazer por uns 5 a 7 dias, uma medição em casa ou numa farmácia ou na unidade, dependendo onde ele conseguir. E ele traz o retorno para a gente com essa ferição domiciliar. Se a gente vê que continua acima de 14 por 9, a gente já pode instituir o tratamento. Caso a pressão dele na primeira medida já venha acima de 16 por 10, a gente já dá o diagnóstico de hipertensão naquele momento e já pode começar o tratamento já naquela hora. Acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, doutor. O tratamento é de graça, fornecido pelo SUS em todo o Brasil, tanto medicação quanto as consultas. Então a pessoa que precisa é só procurar a unidade de saúde mais próxima. Exatamente. A gente faz o fornecimento das prescrições e as consultas. Às vezes a gente sabe que a agenda, dependendo de algumas unidades, é um pouco extensa. Às vezes está para mais meses de espera. Porém, se a gente vê que é um caso que precisa de atendimento, a gente consegue um encaixe para o paciente conseguir ser atendido e já iniciar o tratamento e não ficar com a doença sem o tratamento adequado. Quando a gente fala em prevenção, o que deve ou pode ser feito para prevenir a hipertensão? Quem tem esse histórico familiar, por exemplo, já precisa ficar em alerta, né? Dá para prevenir hipertensão? Com certeza. Como eu comentei no começo do quadro, a maioria daqueles fatores de risco são fatores mutáveis. Ou seja, a gente consegue trabalhar para melhorar. Então, se você tem um histórico familiar, você sabe que você já tem que ter uma alimentação melhor, fazer exercício regularmente, evitar o uso do cigarro, diminuir o consumo de álcool, né? A gente sempre fala nas consultas que o paciente fala, mas eu não vou poder tomar nada. Não, você pode, né? Desde que seja com moderação, né? E fazer um exame pelo menos semestral, se você tem alguma doença ou algum histórico familiar, pelo menos uma ferição de pressão a cada seis meses. Se for uma pessoa saudável que não tem nenhum fator de risco, uma vez ao ano já é o suficiente. A hipertensão não tem cura, mas ela pode ser controlada. É muito importante o acompanhamento médico e o uso da medicação indicada, não esquecer. Às vezes a gente percebe alguns relatos aqui no dia a dia do jornalismo, quando a gente produz reportagens, as pessoas tomam um mês, tomam dois e às vezes esquecem. Isso é um problema sério, né? Com certeza. O segmento do tratamento é muito importante, porque às vezes a gente pega um paciente que está com essa pressão 16 por 10, vai fazendo tratamento, às vezes tem que começar dois, três remédios diferentes e conforme ele vai fazendo a parte de mudança de estilo de vida, comendo melhor, evitando alimentos com muito sódio e fazendo uso da medicação corretamente, às vezes a gente vai tirando um remédio, dois, até que às vezes o paciente pode até ficar sem medicação, desde que continue fazendo bem certo a parte do estilo de vida, né? Tendo uma vida mais saudável. Mas é muito importante não parar de tomar as medicações sem o consentimento médico, porque o que acontece é que às vezes o paciente começa a tomar o remédio e ele melhora, a pressão dele abaixa e ele fica com medo de tomar o remédio porque a pressão vai abaixar mais, então ele para de tomar. Então, sempre que você for parar de tomar o remédio ou achar que não precisa mais, consulte o seu médico para ele te orientar se é necessário ou não. Para encerrar aqui a nossa entrevista, se não for controlada, o que a pressão alta pode causar? É, basicamente os dois desfechos mais trágicos, digamos assim, do aumento da pressão descontrolada, são o acidente vascular cerebral, o AVC e o infarto, né? Porque a pressão fica muito alta e os vasos sanguíneos não conseguem aguentar a pressão do sangue. Pode levar também a trombose, né? E outras doenças do coração e do pulmão também. Então, por isso que é muito importante a gente tratar e prevenir. Tá certo. Então, sobre hipertensão, o entrevistado de hoje foi o médico Guilherme Pessato Paza, que atua na unidade de saúde do bairro Novo Horizonte, aqui em Pato Branco. Doutor, obrigado pela presença e pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e esclarecer um pouco para a população, né? Ou relembrar algumas pessoas de como é importante a gente estar atento aos sinais. Tá certo. Tchau.